Um, três, rodo de roubo, passou pelo radar, na Anchieta. A gente tá indo no apoio. O comando do Força Patrulha, o Tenente Moreira, ele... é... trombou com o veículo aí e tá no acompanhamento. A gente tá deslocando aí pra ver se consegue prender um indivíduo lá e recuperar o veículo. Tá deslocamento aí, mas com agilidade pra gente chegar e apoiar as equipes lá, né? E deter o criminoso. A equipe se depara com o veículo batido. O ladrão ou o vítima ali? Eu vi sapeco. É o ladrão? É. É! Vai lá, Cé. É, aí. É, aí. É, aí. Tá, pai. Agora eu tô com o seu. É, eu vou dar um lugar pra ele. Beleza, galera. Legal. Boa aí pra lá. É, bicho. É civil. A polícia é o carro, não cai do outro. É uma parte que é alguém bater no meio. Não pode chamar, não. É uma parte que bateu nele, esse é o bravo não. Não, é desse jeito. Não sai daí, Red. Que rua é essa com essa? A pessoa da rabia e da verdeira. Isso é só fringueiro. Copoão, tá de comando. A senhora não vai dar de boa certa. A senhora não vai dar de boa certa. A viatura já foi no apoio. Espera lá. Vou chamar. Vou chamar. Não liga aí, meu. Lá é o escobergueiro, Copoão. Vai lá. Vou botar a canção que deixou ali. Pérculo batido e duas vítimas. Pesas ferradas, TCL. Esse aqui? Lá é o escobergueiro, Copoão. O escobergueiro, Copoão. O escobergueiro está informando a direção dos indivíduos. Estou tentando ir no encalço aqui. Viatura para apoiar as vítimas lá. Lá é o escobergueiro. O escobergueiro. O escobergueiro. É. Resgate com uma certa por local, Copoão. Vite uma pesada no Ferralho. TCL. Um homem e uma mulher. Tem alguém na mão aí, nego? Eu acho que ele matou a vítima lá, hein? Tá os dois lá presos. Pô, tá de comando pra informar? O comando tá com um indivíduo na mão, KSL, aquele 3 de batida, resgate com um acerto aí, Copom, lá pro local, KSL. Era só um mesmo. Era só esse mesmo. Um indivíduo tá na mão, um indivíduo só, Copom. Copom, a vítima lá, aparentemente, tá em estado gravíssimo, KSL. Eu vou retornar lá e falar maiores. Eu vou encostar lá, mano, que a vítima, viu? Eu vou encostar lá que a vítima tá lá, meu, CRT, véi. A mulher tá lá, mano. Isso é louco. Vamos lá, vamos lá. Governador Vergueiro com Lion. Tá de comando, rota comando e o comando do 46 pelo local lá. Rota comando e o comando do 46, a FP, tá com um ladrão e um veículo na mão. Eu tô retornando aqui e vou apoiar as vítimas, KSL. Ela tem mais viaturas aí e retorna pro patrulhamento normal. Bom, novamente, reitero o resgate, KSL. Duas vítimas, sexo masculino e feminino preso a serragem aí no veículo. O resgate chega no local do acidente. Um indivíduo tava movimentando um carro roubado. Passou no radar na nossa área, né, no 46º Batalhão. E veio desse lancheita. A abertura do comando força, o Tenente Moreira encontrou o indivíduo lá. Deparou com o indivíduo e começou o acompanhamento. Em dado momento, quando chegou aqui nessa avenida, a Avenida Lais com o Salvador Vergueiro, o indivíduo aí que tava na ***, produto de roubo, colidiu contra esse veículo aqui, ó, *** vermelho. Abandonou aqui no local um homem e uma mulher, preso na ferragem, gravemente ferido e continuou se evadindo. O comando, comando força patrulha do 46, deparou com o indivíduo, conseguiu prender ele lá, a gente encostou no apoio. O indivíduo tá preso por eles, pela equipe dele, e a gente veio aqui encostou pra apoiar essa vítima aqui, tá. Então o bombeiro tá fazendo resgate agora e vai socorrer as vítimas aí que estão gravemente feridas e que foram presas na ferragem. A primeira vítima é retirada do carro em estado grave. Ela recebe os primeiros socorros e é submetida a uma massagem cardíaca. O trabalho de resgate continua. E aí ladrão, olha aqui. Qual que é o seu nome? ****** Você é o seu vulgo? Não tem vulgo não, senhor. Como o pessoal te chama? Joe. Como? Joe? Quando você tem, moleque? 23. 23 anos? Já foi preso, já, senhor? Já sim. Por quê? Um braço com assalto e... Quando foi o seu último 57? Foi em 2018. Quantas canas você puxou já? O tráfico, o assalto, 180. Quantas? Fala pra mim, quantas, em número? 3. 3? Ficou quanto tempo no somado? Primeiro, o tráfico foi 185, no assalto foi 10 vezes, no 180, 5 meses. Só isso, né? Só isso. Aí você sai e faz isso, né? Como é que foi o roubo? Fala pra nós. Eu não roubei não, senhor. Como é que foi o roubo? Como é que chegou pra você o carro, então? Eu só sou pago pra pilotar, só. Então, você é um intrujão, não é? Não, eu só dirijo, só entrego, só entrego. Como é que chegou o carro na sua mão? Fala pra mim. O moleque me levou lá onde tava, eu fui lá pro meu afetorante. Você mora onde? Moro na Ponte Preta. Você mora na Ponte Preta? Nome da rua? O número de Ponte Preta. 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 O seu tráfico foi lá também? Exato. Foi aonde? Lá na Samoa. O roubo foi aonde? Lá em São Mateus. Em São Mateus? Você tá na rua desde quando? Faz pouco tempo. Pouco tempo? Fala pra mim, quando? Pra mim eu pedi isso. Quando você saiu, ladrão? Foi em outubro, foi em novembro, quando que foi? Você viu o que você fez com a pessoa ali no carro, mano? Você socou o carro assim por hora no carro ali? Sabe como é que tá a vítima ali? Sabe como é que tá a vítima ali, ladrão? Se o bombeiro não socorrer ela, não fizer um milagre ali, ela tá morta, ladrão. Desesperou, né? Tromba a polícia faz isso, né, filho? Tá ligado que aqui não tem massagem, né? Agora você vê que você errou, né? Agora você vê que você errou, né? Faleceu? Aí, ladrão, e aí? Mamãe de família, mamãe de família morreu, ladrão. Eu não tô nem preocupado com quanto tempo você vai puxar de cadeia. Tô preocupado com a família ali agora, como que o pai vai explicar ali? Você foi homem de pegar o bagulho? Você foi homem de não roubar, mano? Eu não roubei, não. Você foi homem de dirigir o carro e bater a 100 por hora aqui no carro da vítima? Você tem a opção de se entregar, ladrão? Muita experiência. E agora, como é que faz? Muita experiência. Quem que vai trazer ela de volta? Muita experiência. Quem que vai trazer ela de volta? Muita experiência. Quem que vai trazer ela de volta, ladrão? Agora é conduzir pro DP, preservar os locais aqui do acidente e da detenção do indivíduo. E tá o veículo de roubo e aqui a vítima, infelizmente, fatal. Conduzir ao DP, onde vai ser tomada as medidas de polícia judiciária. Felizmente com ladrão preso, mas com resultado que não esperávamos. Que ninguém espera, porque é uma vítima morta.